Festa junina, de saque amendoim e faia alegria, teve até polícia, beijão. Bom dia pro sol da manhã, bom dia pros homens da terra, bom dia irmão ou irmã, bom dia pra quem não faz guerra, bom dia. É, mas que marmota eu cantando aí, né? Ah, não. Mas aqui, como é que cês tá? Cês tá bom mesmo? Fala pra mim, como é que cês acordou no domingão hoje? Hoje é dia de serra, ó, comida avó, hein? Porém vai me falar na casa de avó. Mas cês tá bom mesmo ou tá mais ou menos? E aí, meu jovenzinho? Cês tá bom, meu filho? Só lá do seu, ué? Também. Dá um abraço aqui? Dá um abraço aqui. Não, cês já moiou aqui pra quê? Pra quê cês já moiou? Não, aqui é dia lá que cê deu um coelho, agora cê veio aqui... Já é o coelhinho que o Isaac me deu, gente. Olha, já vou levar pra casa agora. Não, não vai dar banho nele. Coelho dá banho não, filho. É mesmo. Nó. Ô, então posso levar ele de uma vez? Pode. Já pode levar mesmo? Pode. Já tem a casinha lá já, filho, que já tava ansioso. Vamos lá pra você ver? Vamos. Dá pra buscar o coelho. É esse aí, qual que é? Esse aqui mesmo. É esse aqui? Sim. Gracinha, gente. Que nome que eu vou pôr nele? É, bibuló mesmo. É quê? Bibuló. Bilu, filho. Bilu. Bilu, deixa eu ver. Coloca flocos. Gracinha. Gente, tô trazendo o coelhinho meu aqui. Né, meu filho? Coloca na casinha ali. Que nem fez. Gracinha. Ô, Jade. A Jade tá aqui, seu amiguinho novo, Jade. Ó. Aí, aí. Tô com medo. Ela mata o coelhinho. Ó, Jade. Pô, morrendo com o coelhinho. Não, ele é amigo. Gracinha, gente. Precisa ter uma comidinha do Isaac ali emprestada pra mim comprar. Vai, gracinha. Fica mansinho. Mansinho toda a vida. Fui. Aqui, ó. Fiz a casinha pra ele, de improvisada, pra ele poder ficar aqui, ó. Abre aqui pra mim aqui. Abre aí. Puxa aí. É só tá abrido. É só puxar. Tá o quê? Abrido. Tá abrido, né? A Jade tá pulando. Ó, calma aí, Jade. Aí, ó. Jade, vê pra lá. Olha como é que ficou. Jade, pera aí. Aí, olha como é que ficou bonitinho aí, tá vendo? A gracinha da casinha dele. Olha. Aí, Jade. Seu novo amiguinho pra você poder brincar com ele. Coloca a ração. Olha. Tem que colocar a ração, né? É, que chiquinho. Coloca a ração. Vou colocar a ração. Vou colocar o bocado, você tem que deixar correr. Ah, deixa correr, né? Eu vou abrir aqui, pôr ração. Pera aí, deixa eu abrir. Vou tocar em ração tudo. Aqui, ó. Pôr ração pra ele aqui, ó. Aí, jovenzinho. Pode comer lá. Olha. Ô, meu filho. A pergunta que é calar. Toma cuidado. Eu só tô falando pra você. Toma cuidado. Não, pode deixar. Ele tá em boas mãos, meu filho. Tá em boas mãos. Que que é isso? Ele tá em boas mãos. Gracinha. A pergunta que é calar, né, meu filho? Que nome que eu dou pra esse coelho, hein, gente? É. Ou você vai me ajudar agora. Que nome que eu dou? Eu quero o nome mais criativo pra eu poder colocar nele, hein? Você vai me ajudar, né, meu filho? A Jade é fêmea. A Jade é fêmea. Que isso. E ele é, acho que é macho, né? Então, qual o nome? Meu filho, agradeço você pelo coelho, viu? Gostei demais da conta do presente. Deus abençoa, viu? Olha que vá. Olha o Floquinha aí, meu amiguinho. É o meu amiguinho. Floquinha, meu amiguinho. Como é que você tá? Nossa, mãe. Ô, esse coelho não adianta, né? Ele não gosta de mim. Mas aqui, obrigado, viu? Obrigado eu, né? É. Olha aqui. Depois você vai visitar aí. Tá vendo que vai ficar bonzinho, bonitinho? Viu? Gente, mas cachorro não tem base, não. Meu grande amigo. Não, falou aí. Tchau, viu? Ai, gracinha. Vamos precisar arrumar o nome pra ele, gente. Ele vai me ajudar agora. Pensei em duas sugestões e você vai falar pra mim agora. Quer ver? Mas não tem base, não. Já tá até agora vigiando o Cuey, gente. Ô, minha filha. Deixa o Cuey aí em paz. Hã? Oi, deixa o Cuey em paz. Esse é o amiguinho agora. Não, você não pode fazer isso não, ué. Olha como é que tá aí, gente. Gente, tá aqui, ó. O povo mandou os nomes aí. Eu escolhi dois e vocês ajudaram a votar. Eu pensei em Cleitinho. Ô, Jade. Calma aí, ué. Eu penso... Gente. Ó, calma aí, Jade. Vamos lá, então, gente. Eu pensei em Cleitinho, que é Barbosa Lima. Cleitinho Barbosa Lima. Ou então Bartolomeu Barbosa Lima. Volta aí, o que vocês acham? Cleitinho ou Bartolomeu? Bom dia, galerinha. Eu sou amiguíssimo. Tadinho que vocês estão ótimo de ir. Hoje tá bonito, gente. Olha pra vocês ver, gente. Tá maravilhoso. Olha. Boa, minha filha. Mas que vocês estão ótimo de ir. Hoje tá lindo, gente. Todo mundo acorda com Deus. Deus do céu. Gente, olha que trem mais bonito. Olha pra vocês verem, gente. Olha pra vocês verem aqui, gente. Mô, quero entrar no trem. Trem bonito desse. Olha, gente. Mô, como é que entra nesse trem aqui? Tá ficando caro, será? Olha. Aí, gente, olha. Nossa, que trem. Eu tô mais em, meu, gente. Eu tô... Não tô mais em, meu, gente. Tamanho da marcha, gente, olha. Olha. Buzina, será? Ih, olha aí. Chega da marra daqui, ué. Chega da marra. Gostei, viu? Gostei de maracona desse carro aqui. Bom demais. Vou pra canaço de ueno. Olha o painel desse carro. A marcha. Pega o buzino. Não. O buzino tá estragado também. Olha. Gostei, viu? Galerinha, como tá um dia frio. Chuvoso. Chuvoso demais. Nem tentou uma brincadeira, né, Fábio? Ela vai fazer uma brincadeirinha aqui agora aqui. O Bruno aqui, irmão do Fael. Meu irmão. Minha mãe, Nua, vendeu uma brincadeira aqui com nós? É de ti. É tipo assim, ó. Vá do objeto dentro da casa. A Né vai ter que acertar, achar o objeto. E apenas 15 segundos. Um estoura pra achar o objeto dentro da casa. Se não achar, vai ter que pagar a prenda. Nossa, gente. É difícil demais. A Né vai fazer a brincadeira é o seguinte. O Bruninho e a mãe do Isaac já separaram com a canequinha aqui. Vai ter os objetos dentro da casa. E o outro aqui é a prenda. Então, Nóis vai sair, escolher um e vai ter que sair e caçar o objeto. O que não... O que for caçar e não achar, o outro paga a prenda. E se os dois não achar, vai pagar a prenda não é? Preparado, meu filho? Pera aí. É que vem pra pegar o objeto. O objeto é escondido em algum lugar. É. Se eu achar, eu não... Não, aí só eu pago. Preparado, meu filho? Então, boa sorte pra você. A gente vai começar agora no próximo store. O primeiro... O Né, só o papelzinho vai. Vai. Vai, vai. Você tá pronto? Preparado. Ó, a primeira coisa que você vai ter que buscar... Um dado. Dado? E eu, se não conseguir, vai ter que comer... O limão. Limão. Tá no próximo store. Vai, vai. Come o limão. Vai, tem que comer. Se põe na boca. Limão docinho? Vai, então o próximo, hein? O que você quer dizer, menina? Não. Nossa, vai cair, né? Vai, vai ter que achar... Uma agulha. Agulha? É. E vai ter que comer ketchup. Ah, não. É bom. Dessa vez, ninguém achou. Os dois vão comer. Cada um com o seu. Chug, irmão da boca, menina? É bom, né? É bom, gostoso. Tá bom, Isaac? Tá bem amargo, né? Você tá chupando limão, ué? Vai, outro. Nossa, eu tô comendo limão até agora. Tá bem, Isaac. Próximo. Ursinho de pelúcia. Vai ter que comer... Vinagre. É, beleza. Ah, essa aí foi fácil, hein? Aí, ó. Os dois, ursinho. Você deu sorte, hein? Tá bom, próximo. Próximo. Pode parar, não. Um T de tomada. É. Vai ter que comer... Azeitona. Aí. Aí, Fai, pode comer. Eu não gosto aqui, não. É, vocês não gostam, né? Eu não gosto. Esse menino come de todo. Ele já tá comendo. Dá mais um, menino. Ah, dá um também. Dá um, eu gosto. Dá três. Dá um, dá um também. Não, não. Nem dois, eu vou comer tudo. Sim. Ia tá comendo até agora. Você não jantou, não? O próximo, vamos pro próximo. Meia branca. E vai ter que comer pimenta. Agora tá com problema. Vai. Não, peraí, peraí. Tá gravando, eu vou de novo. Aí, Isaac. Um pouquinho de pimenta pra você. Vai, boa sorte. Vai, vai. Tá pouquinho, hein? Aí, Isaac, gostou? Tá horrível. E agora? Próximo, próximo. Vai ter que achar amendoim. Ah. E vai ter que comer... Maionese. Vai. Gente, eu vou pegar... Olha, ele ganhou porque a mãe dele ajudou ele. É, isso aí. É, deu uma ajudinha aí. Isso tudo? É. Nota, soca... Não, tudo na boca. Não, tudo na boca, não vai. Não. Não vai, não cuirinho, não vai. Ela vai uma foca. Não vai, não, não vai mesmo. Próximo. É... Patonete. Onde que eu vou achar nessa casa, meu irmão? Ah, eu já sei. E vai ter que comer molho xox... Xox... Xoxo. Xoxo. É isso mesmo. Ah, desculpa, Isaac. Ah, desculpa. Tá bom, Fih. Tá bom. Ah, não valeu não, Fahel. Vou tomar de novo. Não, não. Vai, Fahel tá perdendo, Isaac. Ah, sacanagem aí. Tá 5x3 pro Isaac. Não, não. Ó, vai ter que trazer um bezerro. Bezerro? Ah, que bezerro. Mentira, mentira. É sabonete. Ah. E vai ter que comer... Ovo! Aí, ó. Vai pegar um ovo seu lá, Isaac. Não, quebrar na cabeça é melhor. Não, comer. Vai ter que comer. Cru. Ele pegou pra mim, ó. Ô, sacanagem. Olha o tamorezinho do ovo, ó. Isso aqui é bonzinho. É de fato. Se você pular o ovo, ele não cuspiu. Pera aí. Calma, amor. Deixa eu sair. Calma aí. Tô saindo. Engole, engole. Engole. Querido. Engole. Engole, engole, engole. Vai. Engole, engole. Engole, engole. Engole. Ó, ovo impetitinho. Engole. Ai, credo. Corre a boca ali. Credo, credo. Muça. Muça. Essa foi boa, Isaac. Foi a de hoje. Não, não. Chega. Ela explodiu. Não. Fechou tanto. Não, tem a última bota. Falta uma. Aqui tem. Para o último, hein. Para decidir o campeão. Para mim, o Isaac já ganhou, hein. Perdi. Então, vamos. Borinha de basquete. Aqui é que você está brincando mais cedo. Ó, vai ter que comer. Dente de alho. Vamos ver. É para decidir. Calma aí, calma. Quanto ao jogo? Um a um. Um a um, não. Está cinco a três. Dente de alho. Aí, ó. Campeão, Isaac. É, você sofreu. Feliz campeão. Campeão. Oh, falou aí. Até a próxima. Aqui, nada aqui, Isaac. Ele fugindo aqui, ó. Toma um dentinho. Já. Eu vou abrir ele aqui. Já tá? Aí, ó. Não, tudo na boca. Só que tudo na boca. Tudo, tudo. Olha aqui. Olha a carinha bonitinha. Troféu. Aqui, ó. O troféu de ouro. Aí, o campeão com o troféu. O jogo ficou seis a dois para o Isaac. Eu humilho você. Fala bem, irmão. Você conhece a casa. Um dia nós vamos fazer uma casa. Ah, desculpa, Isaac. Ah, desculpa, Isaac. É, é. Quarto no jogo, hein. Aqui, eu vou ganhar. Aí, ó. Vota aí. Se vocês gostou. Aí, vai ter uma revolta. Na casa do Fael. Vocês gostou, galera? O meu brigadeiro? Pera aí, ó. Vocês gostou do brigadeiro, galerinha? Gostou? Vai ter revanche na casa do Fael. Então, tem desculpa, hein. Galerinha, eu tô muito feliz mesmo. Aqui, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus. depois a minha família, depois a minha família, depois o Pedro, depois a Mariana, depois o pessoal da Roda, o APZ, o Gustavo Parão, o Fael, a alegria. Muito obrigado, pessoalmente, pessoalmente, e vocês, gente, que estão me apoiando. Muito obrigado pelo carinho. Que Deus abençoe vocês. Então, só olhe aqui. Tchau, meu Deus. Galerinha, eu quero agradecer a vocês. Muito obrigado pelo pessoal que tá inscrevendo lá no meu canal. Ativando o sininho, deixando o like no meu primeiro vídeo, gente. E se vai continuar me inscrevendo, por favor. Eu tô realizando um sonho que eu sempre sonhei, gente. De quando eu era mais novinho. E aqui, o link tá na bio aí do meu Instagram, gente. Tô realizando um sonho que eu sempre sonhei. Galerinha, agora, boa noite pra vocês. Todo mundo dorme com Deus. Porque amanhã vai ser um dia abençoado de Deus. Que Deus tá colocando um dia, mais um dia pra nós, gente. Então, todo mundo dorme com Deus. Porque amanhã vai ter um dia maravilhoso. Bom dia, galerinha. Só alegria. Sempre tô dizendo que vocês têm um... Minha mãe me bateu a cabeça, gente. Um ótimo dia. Que Deus abençoe vocês, hein. Só alegria, gente. Sempre tô dizendo. Sempre tô dizendo. Que Deus abençoe vocês. Galerinha, acabei de postar um vídeo novo. Confere lá. Manda pro amigo. Curte. Só alegria. Sempre tô dizendo. Tá bom, uai. Uai, tá mexendo com as terras aí? Tô, uai. Uai, e essas terras aí, as da arroz? Dá nada não, senhor. Mas um feijãozinho, ela não dá também, não? Também não dá, não, senhor. E um legume com a verdura, essa terra também não dá, não? Eu falei pra você que essa terra aqui não dá nada, não, senhor. Uai, mãe, então essas terras não serve pra plantar nada, não? Uai, meu filho. Você plantando, eu desquizo, né? Vamos trabalhar, meu filho. Vamos trabalhar, uai. Você não tá fazendo nada, né? Não, vou fazer, uai. O que que eu posso fazer aqui? Vamos carregar essas madeiras de rolo. Tá, vamos carregar, né? Vamos limpar. Vamos embora. Vamos, mãe? Vamos. Vamos embora. Oi, você vai roubar tudo o que que vai ter aqui? É. Aqui na escola? Ou tem feijurina aqui, né? Na escola? Tem, ó, um monte. Tem barraca do beijo. Olha, tem um monte de coisa, gente. Olha, tem mil balas de maraconta. Só alegria, né? Senta a dia. Tá chique aqui, uai. Olha aí. O que mais? Olha aí, meio que peça na roça. Peça na roça. Olha. Tá todo mundo vendo o caráter. Caráter? O que? Caráter de roupadinho, poça, botina, camisa xadrez, jato, 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 jato. Aí, eu sou alegria, né? Sou alegria, não é? É. Ficou bonitinho demais, não tô? Beleza. Muito tamanho disso. Gostei. Ficou bonitinho demais da conta. Galerinha, tô indo pro ganheiro pra contar uma coisa pra vocês. Um spoilerzinho, gente. Um spoilerzinho. Porque sábado vai ter um trem aqui, gente. Um trem aqui. Todo mundo tá trabalhando. Fael, minha mãe, tchau, né? Não, eu sou alegria de um spoilerzinho, Fael. Uma surpresa até o final de semana, né? É. Então, ó. Peraí, vocês fiquem ligados que vai ter coisa boa pra vocês aí. Vai ter coisa boa demais pra vocês aí. Agora se tá bom, hein? Para. Vamos carregar tijolo. É. Vamos carregar tijolo. É, eu acabei de chegar aqui em escola. Porque você tá gritando no graxa. Ô, Bruno, vai trabalhar, Bruno? É, Bruno! Ó. Vai trabalhar, né, irmã? É, né? É, vai trabalhar todo mundo. Nem com chuva se pôr o parque cavucar. Olha isso aqui. Pertinho de casa, gente. Do lado aqui, ó. Olha pra você ver. Estava lá no fundo cavucando tudo. Agora vem pra as bandas de casa. Ó, porta. Estranha, Bruno. Boa noite pra vocês. Bora dormir, né? Porque amanhã é cedo. Quero só agradecer a Deus por tudo que tá acontecendo. E depois a vocês também. A todos os seguidores aí. Obrigado pelo carinho que vocês vêm comigo. Comendo aí, gente. Vocês são demais. Muito obrigado por tudo. Deus te abençoe vocês. Boa noite. Ah, e ó. Olha o que a minha mãe colocou aqui pra mim aqui, ó. Um abarjozinho. Esse é o que fala, né? Ó. Ah. Vai ser bom, trem. Olha. Hã? Qualquer coisa... Eita, que que é, gente? Qualquer coisa que aparecer aqui de noite, eu só aperto o botãozinho, ó. Ó. Boa noite pra vocês. Fui. Bom dia pro sol da manhã. Bom dia pros homens da terra. Bom dia, irmão ou irmã. Bom dia pra quem não faz guerra. Bom dia. Bom dia, galerinha. Como é que você está? Só alegria? Ótima quarta-feira pra você e Deus abençoe cada um, hein? Eu tô bom demais, graças a Deus, hein? O dia amanheceu, ó. Com o sol mais aberto. Mas isso aí, ótimo dia pra você e Deus abençoe cada um. Galera, hein? Acabei de postar um Reels aí com eu antes e eu depois. Vai lá comentar, vê se você gostou. Que eu vou estar olhando quem tá comentando, hein? Só alegria sempre do dia. Reels aí Bom dia, família. Bom dia, gente. Bom dia. Bora pra mais um dia, né? Bom dia, galera. Acordei, mas não recomendo. Bom dia, lindos e lindas. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, gente. Gente, amanheceu, hein? Bom dia pra vocês. Nossa, tá muito cedo. Bom dia, hein? O pai tá um. Online roteando aqui cedo. Bom dia pra quem acordou agora. Bom dia a todos. Bom dia, mundo. Bom dia. Bom dia, gatinhas. O pai já tá um, hein? O pai acorda cedo. Brota. Bom dia, galerinha. Como é que você está? Só alegria? Ótima quinta-feira pra vocês. Deus abençoe cada um, hein? Eu tô bom demais. Graças a Deus, gente. Hoje o dia amanheceu bonito. Free também, mas tá bom. E é isso aí. Já acordei, já saímos cedo de casa. Bom dia, Bartô. Bartolomeu, meu jovenzinho. Quem acordou cedo também, hein? Hã? E quem tá com nós aqui? Jade Barbosa Lima. Grande amigo, né, Jade? Não, ela não desgrudei nem ver. Esse pote. Ó. Só um pó mordendo aí, viu? Gente, mas o coelho faz sujeira, hein? Gente, tem que ir embaixo com umas duas, três vezes por dia. Estranho. O coelho caga com sucrilhos, né? Uns pelotinhos redondinhos. Parece sucrilhos. Aí você vê. Tem que estar apaiado. Gente, ele tá debaixo de sol quente aqui, ó. Trabaiano firme. É mesmo que eu tô suada. Com a amendoim trabalhando aí, né, filho? Vamos trabalhar. Tá limpando tudo aqui, gente? Trazendo as balulacadas pra cá. Falar uma coisa pra vocês, né? Vou fazer uma surpresinha pra vocês aí. Final de semana agora. Tamo limpando tudo aqui, ó. O terreiro das galinhas aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Tamo limpando tudo aqui. Vamos preparar uma festinha pra vocês, sabe? É apenas um esportezinho pra vocês poderem ficar cientes do que vai acontecer. Então vocês fiquem ligados. Eu tô trabalhando. Ok, meu filho? Uá. Pegar essas madeiras tudo aí, ó. Limpar aí. Pegar essas paia tudo no chão. Esses restos de tijolo. E levar tudo pra lá. Pro lixo. Viu? Vamos trabalhar, ué. Você não é anão bruto? Então vamos trabalhar, minha filha. De chinelinho. Tem paciência, ué. Tomar um tijolo só. Agora tem que carregar dois em cada mão, meu filho. Aô, galinhada. Gente. Fala pra mim. Vocês querem ver uma festinha aqui esse final de semana ou não? Fala pra nós. E o bobo aqui esquecer o chapéu, eu vou buscar ali. Um buraco. Dois. Tô indo pro terceiro agora. Vai ficar bom demais, gente. Vocês se preparam que vocês vão gostar. Vai ficar bom demais. São um, dois, três. Cinco buracos, na verdade. Já fiz dois buracos em cinco minutinhos. Tô indo pro terceiro agora. Depois mais dois pra acabar. Confia na lá, vai, gente. Pera aí. Cinco buracos furados com sucesso, hein. O povo tá falando. Ah, mas é buraco em pititinho, gente. Quarenta centímetros. Medido na régua. Quarenta centímetros de fundura. Uh. Você precisar dar uma renda pra campeonar a horda sua aí, ó. Ou pra furar um buraco. Chama aí, ó. Galera, hein. Depois, ó. Dia inteiro de luta. Olha a condição na mão. Como é que tá. Fala pra você. Não é fácil, não, viu? Encontra uns trabalha. Aí lá. O outro brinca lá. Brinca no carrossel. É aqui, né. A situação na minha mão. É nóis que mostrou pra você brincar, meu filho. Ah, pião. Que que é isso, hein. Acelera o cavalo. Corre, corre. Vamos, meu filho. Bora dormir, né, que amanhã é cedo. Amanhã tem muita coisa pra fazer. Porque é sábado. Vou fazer uma surpresa pra vocês, hein. Então, bora dormir, que amanhã é cedo. Tá frio demais, gente. Boa noite pra vocês. Muito obrigado a todos pelo carinho de sempre, viu, gente. Que Deus abençoe vocês grandemente. Então, até amanhã. Então, fiquem com Deus. Que vocês tenham um ótimo sonho e uma ótima noite, viu. Abraço pra vocês. Só alegria, meus jovens, minha jovem. Fui. Não vale buscar bambulha agora pra acabar de arrumar uns negócios aqui, né. Pra festinha que a gente vai fazer. Lembra da cascavadeira que tava acabando com o buraco aqui? Eu vou mostrar pra vocês o buracão aqui. Olha pra vocês verem. Opa! Bom! Só alegria, meu jovem. Olha pra vocês verem, gente. Olha o buraco disso aqui. A minha casa é ali, ó. Tá vendo? Olha pra vocês verem. Logo aqui em frente. É grande demais, gente. Gente, gente. Tá parecendo uma clatera. Um terremoto. Parece que tá dando a ser grande demais. Olha aí. Olha o amendoim ali. Olha o amendoim! Bão, filho? Vamos buscar bambu? Olha o seu buracão aqui. Sim, mãe. É pra cá, mãe. Ele vai caçar ouro. Aí quando aparecer, ele vai buscar. Ele vai fazer o quê? Caçar ouro? É. Ah. Não tá bom, então. Vamos lá, então. Ah, mãe. Como é que elas trabalham bem, gente? Olha aí, ó. Alô, Luiz. Tá bom? Vamos lá, bambu? Vamos. Ai, gente. Isso aqui dá pra ver melhor. E quando eles acham ouro, mãe? Aí nós vai lá e pega. Nós vai lá e pega. Gente, essa caça nem é ouro. Olha o buracão que tem lá. Ô, Fael. Oi. Olha aí. Já tá lá, pessoal. Pegou um bambu. Nós tem que ir lá. Nós tem que ir lá porque não precisa trabalhar, não. Vamos lá. Não é o que que eles estão arrumando lá. Ô, gente. É só se conversar. Aí eu vou chegar lá. Vocês vão ver como é que... Eu vou só arrancar os bambus, Fael. É? Você vai tirar aqui na mão? É. Então vamos bordar um coelho. Eu achei ouro, Fael. É ouro? É, tá meio dourado. Acho que é ouro. Ouro de barro. Esse é dos miocas. Sabe o ouro dourado? É. Ouro de barro é o ouro dourado. Não, Fael. É dourado. É ouro mesmo. Esse aqui é o ouro de barro. Mais que o ouro dourado, Fih. Você não sabe? Tá vendo? Gente. Vamos lá. Vamos lá caladinho para eles não verem. É. Vou ver. Vou ver. Aqui tem mais aqui, Fael. Aqui tem mais aqui, Fael. Pega aí, Fael. Vambora. Vambora. Vamos pôr no bolso aqui. Coloca aí. Vambora. Oi, Isaac. Vamos ver, mãe. Vamos ver essa moleza. Pai, o que que é isso? Para a pluma. Se não, o TNPS eu estou morto. Não estou sem nada. Olha a moleza. Ah. Não vai ter. Eu também sou fraquinha. Aí, meu filho. Força. Olha, gente. Aí, ó. Os bambus já foram tirados. Agora, se falta, é só levar, né, Fael? Vamos levar. A super vai ficar. Eu vou levar, Fael. Vambora. 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 O que? Vai levar isso aí? Eu estou levando. Eu estou trabalhando, gente. Ó, eu estou levando. Silvio, deixa eu ver. É bom demais, sim. Olha, que bom, hein. Olha. Doritos. E Nutella. Tá certo. Aí fica o Dorito, eu levo Nutella. Obrigado, hein. Pode ser assim, não pode? Aí, ó. Aí, deixou. Vai, eu. O que? Mas, dá um abraço aqui, meu filho. Deus benção, você é só alegria, sempre do dia. Só alegria, sempre do dia. E aí, você é só alegria, sempre do dia. Oh, meu Deus do céu. Força, meu filho. Ah, não. Está mó demais, gente. O que é isso? Ah, não. É a B demais. Será que eu vou ter que ajudar você? Já sei, Isaac. Pega aquele outro que está ali no chão, olha lá. Meu filho. É assim que puxa o bambu, ó. Aí, ó. Tem que ter força. Eu consegui. Ah, consegui. Aí, ó. Ó. Eu consegui. Viu como é que puxa o bambu, né? É assim, meu filho. Ah, eu consegui pegar esse. Ah, tem paciência. Mas está pesado um pouquinho. Você não tem vergonha, não, véi? Mas está pesado. Eu me ajudo aqui também. Vamos trabalhar, minha filha. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Eu estou trabalhando. Ó, eu estou em bambu aqui para levar. Mas tem bando. Vocês de novo? Eu, meu filho. Gêmeo, vocês guardam lá de cavalo, hein? Você não deixa o cavalo descansar, não? Ah, ele aqui. Parece comigo, ó. Fica sorrindo. Vamos, vim. Ó, só alegria, né? Olha lá, gente. Ele está imitando eu, né? Ô, moleque. Vocês não deixam os cavalos descansar, não? Não, só uma semana. Uma semana? É. Um solão desse, uma lua dessa, e andando de cavalo, hein? É. De noite, eu tomo de dia. Ô, eu ia andar agora de cavalo de novo. Só que eu estou meio com pressa. Por que eu não vou andar? Hã? Cadê o Isaac? O Isaac está lá trabalhando. É. Trabalha demais, tadinho. É, tem que ver, tanto que ele trabalha. Ô, menino, você vai parar de imitar eu, não? Hã? Mas não é possível, gente. Galera, gente. Estou aqui em Cambello aqui, né? Por isso que eu tenho uma sumida e vim trazer a minha mãe aqui, mais a mãe do Mendoim, para você fazer compra. Eu estou esperando essa aqui, né? Porque eu estou na espera aqui. Já tem umas seis horas, mais ou menos. Aí o Mendoim mandou áudio, que eu gravei para vocês verem. Olha aí. Alô, meu jovem. Onde você está? Meu jovem. Eu estou aqui em Cambello. E você? Estou aqui em casa, meu filho. Vem cá para não brincar. Saudade de você, ué. Meu filho, estou com saudade de você também, ué. Daqui a pouco eu estou aí para não brincar de bola, viu? Para não brincar, meu filho. Então tá. Daqui a pouco eu estou aí, viu? Com Deus aí, meu jovenzinho. Só alegria, hein? Com Deus, meu jovem. Como é que faz com o menino, gente? Tem base, não? Tem? Estou saudade, né? Para não brincar, só, né? Briga de bola. Quais todinho, né? Briga de bola. Eu estou aqui, ó. Tarde toda já esperando aqui, ó. Não demora, dá nada. Bom dia, galerinha. Como é que você está? Só alegria? Ótimo sabadão para você. E Deus abençoe cada um, hein? Eu acordei feliz demais da conta. Graças a Deus, gente. E é isso aí. Hoje o dia vai ser bom demais. Então Deus abençoe todo mundo aí, hein? Galerinha, aí a pergunta que é calar. Vocês estão preparados para um monte de história hoje? Que é hoje. Você vai ver um tanto de história, gente. Da festinha nossa que vai ter aqui. Para gravação do YouTube também do Isaac. Vocês estão preparados? Fala para mim. Vocês querem ver um monte de história? Vou dar um spoiler para vocês como é que está ficando aqui. Dá uma olhada aí. Olha para vocês aí, gente, ó. Tem que ter uma árvore aqui agora, aqui, ué. Que isso, gente. Ó. Vocês estão vendo, né? Pequeno spoiler. Ah, isso mesmo. Você entendeu. Você viu como é que está ficando aqui, né? Vamos embora. Estão palidos aqui. Tem que trabalhar para acabar. Gente, já limpei aqui a casinha aqui do Bartolomeu. Está limpinho. E aí, Jade Barbosa? Tchutchuquinha. Eu coloquei a aguinha preta. Eu coloquei a comidinha. Eu vou pegar agora. Eu vou buscar umas folhas ali de couve para ele. Umas folhas de bananeira. Uns matinhos verdes também. Porque o coelho gosta de... Gente, hoje eu acordei no doze, gente. Acordei no doze. Porque eu já peguei a ferramenta, o alicate. Vou cortar mais bambu. Tomar uns arame ali. Para poder acabar de tomar os treinos lá. Daqui a pouco eu mostro mais para vocês como é que está ficando ali. O terreiro das galinhas agora. Bambule agora. Aqui é assim, gente. É só passar máquinas aqui, tratores, escavadeira, caminhão. Tudo de jeito aqui. Ontem vocês perguntaram para mim aqui no direct. O porquê desses buracão aqui. Está vendo? Aqui. Aqui eles já tampou o buraco de ontem. Você pode ver os stories meus de ontem. Porque aqui tinha um buraco grandão. Isso aqui. Estão fazendo isso para poder retirar as terras do fundo. Argila. Entendeu? Para poder fazer tijolo. Porque aqui perto, aqui de casa, tem uma fábrica de tijolo. Vocês têm que tirar essas terras. Cabucar as terras. Tem uma terra certa que eles tiram. Uma terra escura, preta. Para poder fazer tijolo. Porque as terras meões. Entendeu? É por isso. Mas depois vai voltar ao normal e ir para aí na terra. Você acha que é fácil? É não. Aí. Vamos para a lida aí. Ó. Carregar a bambua. Pesado. O chapéu está caindo. Vamos embora que o negócio fica bom, gente. É só alegria. Daqui a pouco vai começar o nosso... Arraiaçarelias. É isso, minha galera. Fica ligados aí. E outra, vou falar uma coisa. Nós estamos felizes demais, gente. Que vai vir uma atração especial. Vai vir um cantor de fora aí. Que vai trazer um showzinho aqui para nós. Né, meu filho? É. Nem conta agora ou deixa essa curiosa? É, deixa eu ser curioso. É o seguinte, né? Vai deixar aí agora uma perguntinha. Quem que vocês acham que é o cantor que vai vir cá hoje, gente? O cantor é famoso demais. Famoso. E aí, gosta de carro. E gosta de carro, velho. Gosto. Pensa bem. Gosto. Então vocês fiquem ligados já, já. Vai começar a arraiar a sua alegria, hein? Ô mãe, que história é essa que você contou para mim? Fael, nós arrumamos uma moça linda, morena. Que é da barraca do beijo hoje. Vai ter barraca do beijo? Vai ter barraca do beijo. E aí vai dar beijo de nós? Vai. Gente, eu estou ansioso já. A quem que será, gente? E aí vai dar beijo. Mãe, fala uma coisa para mim, mãe. Hã? A moça arrumou para a barraca do beijo. Ela é bonita, né? Isaac, a mãe achou a moça mais linda de cana verde e trouxe hoje. Então ela é bonita? Mas você não vai beijar não, viu? É só para os grandes. Uai. Tá bom, mãe. Mas ela é linda. O povo vai adorar. Beijo. Tô feliz. 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 Eu não estou entendendo você, mãe. Cadê o povo? Cadê o povo manda se chamar? Eu sei que ia chamar, falei. Mandei se chamar. Eu deixei essa resposta dar para você. Mentira. Fala você, fala. Gente, não é o que é fazer agora? Eu sei que tem que fazer isso Gente, mas tem base não Ô, mas o que não ia fazer sozinho aqui? Ué, tá batendo Gente, cadê umas mocinhas pra não ir dançar, fazer alguma coisa? Eu deixei pra você tudo, vó Ué, não tô entendendo Ué, tá batendo ali, ó Que que é isso aqui, gente? Gente, tá batendo aqui na geladeira Quem que tá aqui, será? Pera aí, vamos abrir aqui pra ver? Pera aí, que eu... Oi, meu filho, você apareceu também? Vim, o Isaac mandou mensagem pra mim, falou que tinha uma mulher azada aqui Cadê só vocês aqui? Ué, já tô falando pra você Oi, vem cá, você não viu ninguém pra trás, não? Não, mas não é possível Pensei que tá tremando aqui, tá separado a Deus Que não tem som, não tem nada Calma aí, né, vai dar um jeito isso aí, sô Ué, tá batendo aqui de novo Quem que é agora? Ué, gente Pera aí, o que é isso aqui, gente? Pera aí, vamos ver Você também aqui Vamos botar a fonte Vamos voltar aí pra geladeira? Não, não Mais homem Troca pra mulher, né Troca pra mulher, ué Ô, tá batendo ali, ó Ó, gente, tem mais um, o que será? Quem será agora, hein, gente? Vamos ver? Vamos ver? Gente, mulher, gente O que é isso? Tem mulher no carro? Ela tá fugindo Pega ela aqui Ó, vem cá Vem cá, mãe Ó, mulher Vem cá Ó, gente Vamos pôr na barraca no beijo O negócio é beijo Vamos pôr na barraca no beijo Pôr na barraca no beijo Barraca no beijo Aí, ó Barraca no beijo Ela vai ficar aqui, ó Bem-vinda a Raié, a sua alegria Gente, gente Hoje vai ter beijo Prazer, moça Tá feita, tá ficando boa, hein? Tá bom, demais Já chegou a mulher O que que tá faltando? Tá dando uma música Vou pôr a música pra nós Vou pôr a música agora pra nós Ó, 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 ó Quer dançar agarradinha com ela Ó, ó Vamos lançar, vamos lançar Cadê a mulher, gente? Cadê? O que que é isso ali? O que que é isso ali? Opa, peraí, 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 peraí A gente tem uma mulher aí, cadê a mulher? Ela está ali, olha a moça lá. Olha lá, ela está ali, olha. O que aconteceu? Eu não estou entendendo. O que está acontecendo aí? Você está escondido aí? Ela veio para a festa nossa aqui, senhor. Não está acontecendo nada demais, não. Está tudo tranquilo. Fica em segurança para nós aqui. Fica em segurança para nós. Fica em segurança para nós. Pode ser? Você pode comandar aí. Você comanda aqui, p**** e tal. Caí, você vai ver que está tudo certinho. Está conforme a lei. Não está fazendo nada de errado, não. Tudo bem. Aí, olha o menino implorando aí para a festinha nossa. Ele preparou tão bonitinho. Fica de olho vocês aqui, hein? Certinho, então. Obrigado, viu? Eu posso soltar a musquinha ali, né? Então, está bom. Gente, o que será isso? Aô, raiados bons, gente. Pega aí, passe lá. Aô. Trem bom. Trem bom demais. Festinha lá boa. Opa, espera aí. Para a música, para a música, para a música. Opa, espera aí, espera aí. Opa. O que aconteceu, seu policial? O que aconteceu? Chegou um cara muito famoso no carrão aí. Ah, gente. É o cantor que não é que convidou. É o cantor que não é que convidou. Pode deixar ele entrar. É nacional. E mundial. E mundial. E mundial. Pode deixar. Diz que é o rei. É o rei. Vamos lá ver, gente. O rei está aí, gente. É o homem. Vamos ver. Gente, chegou. Vem cá. Gente. É o cantor que eu falei para vocês. É o cantor, gente. É o cantor. Que carrão, gente. Olha, gente. Chegou o homem. Ó, opa. Vem chegando. Vem chegando, meu amigo. Vem chegando. É ele mesmo. É ele mesmo. É ele mesmo. É um homem. É um homem. É um homem. Vem chegando, meu jovem. Vem chegando. É o homem aí, gente. É o Roberto Coice. É o Roberto Coice. É o Roberto Coice. É o Roberto Coice. Olha ele aí, gente. Você veio mesmo, hein? personnes e não é assim. Desce aí, meu amigo. Desce aí. Deixa eu abrir a porta, 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 espera aí, olha aí gente, é um homem aí gente, que isso, olha, gente, olha o Roberto Coice, gente, prazer imenso, revela aqui, prazer, é o Roberto Coice, Roberto Coice, que isso, um show imenso, olha, sanfoneiro. Vem, que beleza! É o Roberto, gente! São Foneiro, mas você toca demais, meu filho, prazer imenso, prazer imenso, que que é isso, vai tocar pra lá, olha aí o homem aí gente, Roberto Coice, que prazer, é um prazer imenso receber aqui, meu filho. Não, só, menino, que isso, respeita o homem, respeita ele aí, mas que eu sou o Roberto, é o seguinte, tá nós quatro aqui, mas tem uma moça ali também, só bonita toda a vida, pode chamar pro palco, que ainda quer dar um beijinho nela? Eu estou precisando de uma namorada. Aí, chama ela, chama ela, chama ela. Cadê, como que é o nome dela? Ela não falou o nome dela, ó moça, vem cá, vem cá moça, vem cá gente, olha que maravilha gente, olha que bonita, gente, olha que maravilha. Coisa bonita, coisa gostosa, quem foi que disse que tem que ser gorda pra ser gostosa? Olha pra você ver que maravilha gente. Coisa linda, olha, Marilene, o seu nome. Gente, gente. Que boca é essa, meu Deus? Olha que boca bonita gente, olha isso, olha. Dá um beijo nela gente, olha. Olha, aê, é o homem, aê, tímida. Não, que isso, gente. Gente, que descendo do Roberto Coice. O que que é a ideia que tá arrumando aqui? O Roberto Coice é zanhado. Gente, o cara é gente, é o rei mesmo. Cê viu gente, cê viu? Que isso gente. Vai dar namoro. Oi, vai dar namoro, hein. Gente, vai dar namoro, vai dar namoro. Vai dar namoro. Eu sou tímida. Vamos revelar. Olha, é agora, é agora, é agora. É agora, gente. Vamos ver. Gente, vai, vamos ver, vamos ver. Gente, que cabelo bonito. Vamos ver. O que que é esse abraço é esquisito? O que que é isso? O que que é isso? Ah, não. Olha lá. Olha lá. Tchepo. Tchepo. Porta. O que que é isso, gente? Porta. Ah, não. Ô, Semerson. O que é isso, Merson? Ah, mas vem cá. Ô, o que 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 você arrumou aqui, meu filho? O que que é isso, Semerson? Essa foda é coca. Gente, o que que você tá arrumando aqui? O que que você tá arrumando, meu filho? Eu vi que ela veio muito... Ô, agora você tá casado. É, eu vi que ela veio muito amigo. Ô, eu já tô casado. Tô nada. Você casou? Tô nada. 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 Mas não para por aí, não, hein? Já descobrimos quem que era a moça ali, né, meu filho? Descobrimos quem que era a mulher. Tem uma merção, gente. Mas aqui. Vou mostrar agora a comida que tá tendo aqui, gente. Você sabe. Tem uma raiada, tem que ter o quê? Tem que ter comida. Cebolinha. Calde e feijão. Calde e mandioca. Tá aí, ó. Refrigerante. O que que é isso aqui, mãe? Canjiquinha. Você gosta de canjica, meu filho? É de arroz. E o que que é isso aqui? Correio elegante? Ó, tem que correr elegante também, meu filho. Mandar recadinho pras menininhas. Oi. Canjica? Ah, legal. E aí, galera. O que vocês tão achando nos stories nossos aí? Vai ter muita coisinha. Vai ter uma brincadeira aqui. Vocês de companheira. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. A Rita aqui, gente. Tá participando a festinha com nós também, né, Rita? E olha quem que tá com nós aqui, gente. O Coquinho. E aí, meu jovem? Como é que você tá, meu filho? Hã? Você também tá trajado? Chapeuzinho? Tá bonitão, hein? Aí, ó. Coquinho, vem cá, vem. Tadinho, ó. Ó, gente. Pra quem não sabe. Isso aqui é uma cadeia. Vai ter gente que vai ser preso aqui hoje, ó. Prisão do amor. Vai ser pra você, ó. Acompanha aí que já já vai ter mais coisa. Deixa eu mostrar aqui pra vocês também, gente, ó. Não me mostrou ainda, mas tá mostrando aqui, ó. Vai ter aqui, ó. Arco. De lá, de catar maçã do amor. Temos aqui o carrossel também, gente. Tem coisa demais aqui. Ó, meu filho, vem cá, ué. Ó, mano. Olha quem tá com nós aqui também. Hã? Ó, gente. Agora você abortou normal, né? Bortei normal. Eu tava bonito ou tá feio? Não, você tá horroroso. Eu pensei... Ô, gente, é o seguinte, é o seguinte, ó. O meu sonho enganou nós. Ele enganou nós. Então a gente vai ter que dar um troco nele agora. Eu vou pagar o policial pra prender ele. Ó, vamos juntar aqui. Vamos juntar aqui. Vamos juntar aqui. Vamos juntar aqui. Peraí, peraí. Peraí, junto o dinheiro aí. Eu tenho aqui, ó. Não, peraí. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui eu tenho 20. Eu tenho 20. Aí, ó. O Isaac deu 100. Aí, ó. Vamos pagar lá. Eu vou pagar o policial. Vou pagar o policial pra prender ele. Viu? Vou prender agora, peraí, vou lá Vou lá, peraí, vou lá Fiquetinho, vou te passar esse dinheiro aqui Entendeu? Você vai aprender, prender o merção Pecado, senhor Pecado Ô policial Ele fingiu ser mulher Você viu, né? Eu toquei pra ele É, ele fingiu ser mulher Tudo bem Não, não, é pecado Ele eludiu todo mundo Pecado, senhor Ele eludiu todo mundo Então pode... Pecado, senhor Vou lá, vou lá, vou lá Vou lá Fingiu Ele fingiu, tá errado É lei do raiar, é lei Não pode ser mentiroso Pecado, senhor O que? A minha mãe? Nossa mãe, depois você vai ter um devoto com ela Você quer mimi? O que? Tá volto a dormir na prisão ali agora É pecado, senhor É pecado É pecado Olha o que, senhor Tem que ser preso De novo Você enganou nós É, você enganou nós Passou mais pra trás É pecado, senhor É pecado É pecado É pecado Pecado, gente Você enganou o negócio Você vai ser preso Você tá de acordo, gente? Você tá de acordo Tem que prender Não, não é sério Vou levar, vou levar Você enganou nós Tá vendo, né? Pode levar lá Prisão É, então pode colocar ali Prisão do amor Vai, senta lá na cadeirinha Senta na cadeira O que é isso, Sátira? Aí, fica aí Você vai ficar aí Pra você prender Não enganar nós mais Não, aqui tem direito a nada Aqui é prisão do raiar Você vai ficar aí, viu? Aí, gente Fizemos certo, né? Você gostou, né? Fizemos certo Passou mais pra trás Minudiu, tá? Gostou Mas é Coitado Não, já era Pecado fazer isso com o meu sonho Deixa eu me arrastar Vou juntar dinheiro Pagar o guarda E sortar o seu Esse é o meu amigão, senhor Você vai falar isso pra mim mesmo? É Obrigado Você vai estar rindo também Certinho Tem que cortar ela, né, gente? Ela, viu? Aí, velho É pecado, gente Cuidado com a carneira aí, viu? Cuidado dela É pecado, sua Pecado Tchau, viu, Rita? Tchau, também Tchau Eu vou juntar dinheiro E... É isso mesmo Ah, moça Me dá três Mola aí Pra eu jogar lá É a gola Ficou com o prêmio? O prêmio? Se você ganhar Você vai ganhar uma maçã E esse tanto de dinheiro Ô, mano Você põe, meu filho Aí, eu vou conseguir Até eu quero jogar, ué Eu vou jogar Mas sou direito, né? Tem que trocar a mão Eu preciso ajudar uma maçã Então eu vou conseguir isso, hein? Então quer ver, então, minha filha Joga lá Vamos ver Esse é pião grudo Não, já errou primeiro aí, ó Ó Ah, não Que ido a seu, ué? É a última, gente É a última chance sua Então vai, então Quero coração Vai lá, Luiz Vai te cortar da cadeia Aê Ganhou a maçã? Ganhou a maçã Ó, ganhou a maçã Você tá rica, hein? Eu vou te cortar a maçã Mil reais Mil reais? Eita Que isso? Eu vou te cortar a maçã E comer uma maçã na morda, né? Coisa boa Gente Por que você comia uma maçã, Fé? Ó, você me mandou uma barra aqui É isso mesmo É, é que Eu falei que eu consegui dinheiro Você conseguiu mesmo Conseguiu mesmo, hein? Conseguiu soltar a maçã Vou Consegui soltar a maçã Ô Senhor Falta um favorzinho pra mim Rapidinho Aqui, ó Solta o maçã pra mim Esse dinheiro aí Ah, você conseguiu esse dinheiro Ah, ali na festinha Ah Ganhou no jogo No jogo? Fazer lá É Obrigado Viu, Deus e Deus Eu sei que é tudo em dobro Merson Oi Vai te cortar Finalmente Você me mandou uma barra aqui Eu gosto Eu te amo você, Nido Eu também Oi, oi, gente Merson É a Rita presa Por que a Rita tá presa também? A Rita tá cá Não, porque é a companhia A companhia Olha que sorte, Rita Olha que beleza O tal de Manuí tem dinheiro mesmo Tira ele aí Ai, Rita Ele soltou nó, Rita Ele é muito bom o menino Nó, Rita Tô feliz, viu? Tem pra não, Rita? Vai soltar na vez Espera Moça, demorou um pouquinho Enquanto isso Aí eu começo a maçã Tudo Nossa Gostei dela, é bom Mas tá bom Você conseguiu O senhor também Eu vou conseguir de novo ainda É, depois você vai ter Não, eu falo sério Eu vou comer a maçã Vambora Vambora, meu amigo Só daqui então Você me dá dinheiro Fica assim, né? Do próximo você traz mulher Do próximo traz mulher Deixa eu tirar um catechapinho Aí, agora estamos Aí Aí Só um tanque com o cabelinho Leirinho Mandiozinho, muito interessante Galerinha Esse foi a Raiá Essa alegria Sempre todo dia Espero que vocês tenham gostado Desculpa qualquer coisinha A maçã tá boa demais Isso aí Nossa, que marmota Só aqui sempre todo dia É isso aí Ficou bom demais, Raiá Só falta a mulher É, isso mesmo E essa maçã aí Eu ganhei aqui no joguinho Joga da minha boca Nossa, a boca tá tudo sujo, meu filho Gente, eu vou jogar isso também Eu quero a maçã Ó moço, como é que funciona isso aí? Ó, você vai ter três chances Se você ganhar Eu te dou uma maçã da amor Gente, eu vou jogar agora Tem três chances Eu vou ganhar agora De primeira De primeira Ó, ó Nossa, mãe Fazer ruído mesmo Mas agora vai, agora vai, hein Ó Ó, ó Ó, ó Ó, ó Pegola, pegola Não, não Não vai eu, né A última chance minha agora, né A última chance Ó, ó Dá um abraço na sua, hein Eu ganhei, então eu vou comer Eu sou ruim, deu não Galerinha, esse aí foi o arraiá nosso Espero que vocês tenham gostado Desculpa qualquer coisa, hein, né, gente Mas Deus abençoe vocês que estão acompanhando aí Como é que é? Arraiá, alegria Todo dia Arraiá dos homens, uma arraiada Tchepo Tchepo Merson Oi Fica nessa boca, Merson Batom O que você beijou, Merson? Eu beijei uma menina na praça Na praça? Gente, mas que marmota, gente Ficou bonito, hein Nossa, mãe Faz sinal, Merson Ficou bonito, ficou Ficou maravilha, hein Ficou Menina era bonito mesmo Bom dia, galerinha Como é que você está? Só alegria Ótimo domingão pra vocês Deus abençoe cada um, hein Eu tô bom demais Graças a Deus, gente O dia amanhã seu bonito Olha essa vista bonita aqui, gente Olha Só mato e mais nada, gente Não tem nem como pegar mais a visão da cidade ali do céu Onde o raiá tá bom, né, gente Eu tenho certeza Espero que vocês tenham gostado demais E é isso aí Deus abençoe vocês E ótimo domingão, hein Só alegria Bom dia, minha querida Bom dia, minha princesinha Como é que você tá? Já de Barbosa Lima Tchutchuquinha Dormiu bem? Hein? Hã? Tá toquendo o sol aí, né Solzinho tá gostoso, né, minha Jagem? E agora que eu lembrei Eu tava com o cabelo grande Barba toda atrapalhada Todo mundo falando Vai fazer essa barba Vai arrumar o bigode Vai cortar esse cabelo Aí, ó Cortei o cabelo Fiz a barba E ninguém pra elogiar, né? Tá certo Queria aí, meu Eu quero saber Como é que cês tá? Cês tão bom mesmo? Como é que cês acordou Domingão hoje? Acordou animado? Bora pra casa da avó Serrar comida? Hoje é dia, hein? Hoje é dia de comer Na casa de vó, hein? Coisa boa Mas fala-me Como é que cês acordou? Cês tão bom Ou cês tão mais ou menos? Mãe, o que a senhora tá fazendo, hein? Uai, Rafael Você me ensinou Eu baixei um aplicativo aqui da Melis Porque eu quero olhar uma geladeira Na loja Magalu Na loja Magalu? Sim E como é que faz isso? Rafael, aqui na Melis Na loja online Onde a gente clica E procura a loja Magalu Aonde a gente recebe 5% do cashback É só clicar aqui no cashback Fazer as suas compras E receber seu dinheiro de volta Viu como que é foda, né, galerinha? Além de vocês comprarem a Melis E ganhar o seu cashback de volta Tem uma novidade agora Vocês podem concorrer a um prêmio De mil reais em barras de ouro De verdade É bão demais da conta, né? Então arrasta pra cima Baixa o aplicativo Melis E faz boas compras pra vocês Pão de queijo quentinho na hora, hein? Só comer pão de queijo? Sim Como é que é? É Aí, ó Coisa boa Eu vou comer um também agora Olha Tá quente agora? Vem ainda chamando eu aqui de alguém que é Troquei até a camisa Vem ainda chamando Alô Alô, vai, vai Não é o cê, meu filho O que você tá arrumando aqui, Merson? Vem cá comer mais carne de feijão, tá, hein? Comer o quê? Mais carne de feijão Não, acabou tudo ontem, aí Sim, velho Cê tá bom, meu filho? Bão e bonito e gostoso E mentiroso, né? Também, viu? É, né? Cê veio buscar o quê? Que a moto cê deixou aqui, né? Cê deixou a moto aqui, né? Aham E minha que cê já passou de onde? Bem, graças a Deus, velho É, né? É, ó Eu vi que cê tava subindo as pedras hoje Ó, é pra cê ter ido lá e esquecer É, sim, lembra de mim só depois É, né? Lembra de mim só depois, né? Vai andar, ué Vai andar ainda, né? Isso, vai ver Mas cê tá bom, né? Bão e bonito e gostoso, meu filho Então não vai ficar combinado assim E aí, cê tá com fome, meu filho? Cô Aqui, ó Eu fiz um pão de queijinho pra nós Isso é isso Esse é o meu Esse é o meu Então pega aí pra cê ver Cê come um pão de queijo aqui, ó Ó, e cê sabe também um pão de queijo? Que isso, meu filho? Ó, eu vou comer mais um Ou, eu comi só 15 Mas com mais um cabe, né? Cabe É bom demais, né? Parabéns, você faz pão que é bom Preparadinho Bão, né? Tem café? Não, eu vou pôr o que mesmo é melhor Vai comer seco, meu filho? Então tá bom Meu filho Oi Lá vai embora? Lá vai embora, meu filho Gostou do pão de queijo? Bão demais da conta Vorda mais vezes Você é bruto Você é pior bruto Ô, que não é que ele É bruto mesmo Tchau, com Deus, meu filho Com Deus, meu filho Deus abençoe você, viu? Eu sou muito saudável de você Ô, seguinte Vorda mais vezes Pra gravar mais aí, viu? Aqui, juiz Com essa moto aí, nesse frio, viu? O tá frio, viu? Nossa, ó Nossa, você tá limado, viu? Ai, Deus paro Ó, juiz aí, viu? Vorda Tchê Tchê Vapo Bom dia, galerinha Fala aqui Sempre foi um dia Que vocês tenham um ótimo dia E, gente Eu não tô gritando Tô sendo netinho de novo, gente Tô feliz de marar a conta, gente Mas bom dia pra vocês Que vocês tenham um ótimo dia Que Deus abençoe vocês Gente, eu aqui Vou mostrar pra vocês Sabe ela E ele aqui A barriga até diminuiu, gente Aqui, gente Eu sou o Fu de novo, gente Vem cá, minha filha Ai, que gracinha, gente Eu sou o Vô Eu sou o Vô, gente Que gracinha Ô, eles nascem com um pelo assim já, gente Sabia, não? Ai, que gracinha, meu filho Ai, que gracinha da outra também Olha Que gracinha Toma a benção, Vô Deus abençoe Toma a benção, Vô, também Deus abençoe, minha filha Gente, que gracinha Será que eu quero pegar um? Que gracinha do Fionitinho que nasceu, gente É gracinha Ô, não precisa dar um nome nos dois O outro eu vou pegar também Olha que gracinha Dá um beijo, hein, meu filho Bonitinho demais da conta Ó, apaixonei, gente Gracinha desse daqui também Bonitinho demais da conta Vocês dois são bonitinhos, meu filho Gente, eu amo animais Eu gosto demais de animais Ele tem uma perninha branca também, gente Olha que gracinha Ô, meu filho Você está aí? Aqui Já que você está aí Aqui A galerinha vai ajudar a escolher o nome Pra vocês, viu? Galerinha Qual o nome da ideia pra isso, galerinha? Olha, gente Que família Lindo dos irmãozinhos, gente Lindo demais da conta Vocês, meus Olha, meus filhos Meus netinhos Olha Que gracinha, gente Vocês tudo De gracinha Ô, netinho Netinho Lindo demais da conta Você, meu filho Gente, o mais votado foi Ticateco Então Esse foi o nome Gente As perguntinhas que eu fiz Dos porquinhos Que eu fiz Aconteceu comigo, gente Tô rouco Mas esse foi o nome deles Gente, hoje eu tô muito feliz Porque hoje é dia De pizza, gente Eu gosto muito de pizza Gente Vou comer pizza aqui, ó Arrancar um pedaço pra mim Tchau Tchau Tchau